Pessoal, bom dia. Vou dizer pra vocês o que é que eu queria filmar. Vim filmar aqui os mutum, só que quando eu cheguei, vou mostrar pra vocês o tanto de macaco, o tanto de macaco que tinha assim nos pau. Eles estão indo lá nos pau, ó. Eu vim filmar um mutum. Espera aí. Vou mostrar pra vocês vim aqui. Tanto de macaco, pessoal. Tá tremendo os pau de macaco. Olha lá na frente. Espera aí, porque eu também tenho que cuidar, porque aqui tem coco, tem sucuri. O pessoal tava cheio de macaco. Eles estão tudo ali. Eu tenho que ir com cuidado aqui. Tem sucuri aqui, pessoal, e a gente tem que ter medo. Pessoal, bom dia primeiro. Quero que você dá o lacre no meu canal. E aqui eu vou passar um corgo. Deixa eu ver se eu passo. Eu quase caio aqui. Espera aí, pessoal. Eu tô com calma aqui. Pessoal, macaco, macaco, macaco. Olha, eles estão quebrando lá. Eu vou atratar ele. Vem aqui, pessoal. Porque eu tenho que olhar aqui direitinho, porque eu também de cobra. Olha, pessoal, aqui tudo é brejo, ó. Os guastininhos passaram agora. Só que eles, quando vêem a gente, eles... Olha ele lá, ó. Olha lá, ó. Já está dando esses olhos lá em cima do pau. Eu vou tentar ir lá. Só que é muito fechado, pessoal. Mas eu vi 20 macacos. Aqui está uma catinha de guaxininho também. O guaxininho deve estar por aqui também. Deixa eu ver por onde é que eu passo. Pessoal, vocês viram tanto de macaco que eu vi. Você fica besta. Tira um tantão ali em cima dos pés de coco. E eu tenho que dar cuidado com os ossos também. Olha bem aqui nesse pau. Vou ficar bem embaixo do pau. Olha lá, ó. Espera aí. Eu, na verdade, fui um armutum. Mas quando eu chego... Aqui está uma catinha de guaxininho que não... Guaxininho dando por aqui. Pessoal. Ó. Lá naquele pau lá. Olha lá ele lá. Só que os macacos andam depressa demais. E aqui a gente tem clara por chão, pessoal. Porque aqui tem cobre demais. Ó. Ele, na verdade, está na copa desse pé de Buriti. Eles estão quebrando. Olha lá ele lá. Olha. Olha. Deixa eu ver um dos outros. Só que eles andam demais. Olha, pessoal. Às vezes essa mata, tudo preservado, ó. Mata virgem, bonito. Tudo preservado. Aqui você tem que ter cuidado para o outro lado. Porque aqui tem onça também. Tem sucuri, tem tudo. Olha. Aqui é onde você vê eles. Vocês tem que filmar e você tem que olhar para o chão também. Olha lá. Eles vão correr. Olha lá. Lá no meio do pau. Quer ver? Tem macacos demais, demais. Olha, pessoal. Eles estão no... Olha. Olha lá ele. No pé de Buriti, olha. Só que se você for correr atrás de macaco, você corre o dia todinho. Olha o pé de Buriti lá. Tem muito... Olha lá o rasoado deles, olha. Eu não vou mais não porque... Olha. Pessoal, o tanque aqui é verdinho, olha. Tudo bonitinho. Olha o pé de Buriti, olha. Olha o pé de Buriti, olha. Tanto que são lindos. Lindo, né? Preservação da natureza. Olha lá. Tudo bonito o pé de Buriti. É porque eu não quero encostar muito perto não porque tem muita água aí. Mas ali está cheio de macaco, olha. O pé de Buriti lá. Vindo aqui eu estou vendo o macaco lá de trás. É porque eu que estou filmando estou vendo. Agora tem pessoa que diz que não vê. Mas eu estou vendo o macaco lá atrás. Eles estão gritando para ali e para trás. Olha o pessoal. Estão aqui a mata preservada, olha. Tudo verdinho. Tudo bem, pessoal. Eu vou terminar esse vídeo bem aqui. Vocês escutaram os tapos do macaco ali na floresta? Eu vou terminar esse vídeo bem aqui. E eu vou ver se eu aproximar dele para eu poder filmar, viu? Olha o pessoal. Esses buracos aqui, olha. São buracos de guaxinim, viu? Os guaxinim, olha. Eles derrubam tudo, olha. Os pés de coco, olha. Em cima aí, olha. É a maior dos macacos de tudo aí. Mas tinha um bando de macacos. Correram mais de 20. Pessoal, obrigado. Dá o like. Curte meus vídeos. Laurene, a princesa da roça. Além de você dar o like, vocês curtem. Para vocês verem os próximos vídeos que eu vou postar, viu? Muito obrigado, pessoal. Tchau. Tchau.